Música Olá pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo uma introdução Nesse vídeo porque assim ó Eu fui olhar os comentários do vídeo passado Eu vi que muitas pessoas estavam falando Assim, mas essa Vanessa é hilária Ela manda a gente olhar Mas como que a gente vai olhar se a gente tá olhando só pra ela Mas como eu Mandei o vídeo lá pro Paulo E ele editou Eu mandei um outro vídeo, outro vídeo entrou depois Deu confusão na hora de subir E subiu uma tela só Então o que nós estamos fazendo agora? Agora eu estou colocando aqui pra vocês Um vídeo com as duas telas Agora vocês não vão Chamar mais a Vanessa de maluquitinha Tá bom? Segue aí o vídeo e ótimo domingo Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abriace a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Esse volante fica meio Escondindo aqui, né? Mas é porque eu não tenho outro lugar pra participar Deixa eu ver isso Em 150 metros Na rotatória, continue em frente E mantenha-se na rodovia Roberto Campos Tá bom, muito obrigado Agora foi a dona Mazzucchi que voltou a falar Ai, meu Deus Que lombada Caldo de cana pastel Gente, vocês sabem que eu sou Tomar caldo de cana Minha baixa pressão na mesma hora Sério Minha pressão vai lá embaixo Nossa Passei coisa até no volante Minha pressão vai lá embaixo Na mesma hora Não dá pra tomar Não dá pra tomar Não dá pra tomar E eu gosto Tipo, mas eu não posso tomar É tomar, dormir Entendeu? Se for pra dormir Não dá pra tomar Calma aqui Eu já vou passar aqui Gente, eu preciso passar aí É porque o caminhão é grande E pra fazer a rotatória Eu preciso abrir Invadindo o vídeo aqui um pouquinho Pra dar um recadinho pra você Que você otimiza O aplicativo da Flete Brasense Eu já sei Que eu indiquei pra você E eu tenho certeza absoluta Que você também procura Pra facilitar a sua vida Mas você faz o check-in Toda vez que você chega em algum lugar Você já ativou o check-in No aplicativo? Se você ainda não ativou Fique sabendo que você está perdendo tempo E perdendo dinheiro Porque quando você ativa o check-in Você fica disponível No local que você está Com o veículo que você está Não só facilitando você encontrar as cargas Mas também facilitando as empresas Encontrarem você Outro recurso que tem É você poder fazer o cálculo de pedágio Eu vou deixar aqui embaixo O link do aplicativo da Flete Brasense E ativando aí o check-in Você não perde tempo Olhando o frete Que não tem nada a ver com você Nada a ver com o seu segmento Nada a ver com o seu caminhão Se você ainda não baixou o aplicativo Na Flete Brasense Baixa aí Vem fazer parte com a gente Se você baixou Mas ainda não ativou o check-in Aproveita essa dica Corre lá Ativa o check-in E começa a utilizar Né? Lá pode ir Apressadinho 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 Ai pessoal do céu Quanto tá pra vocês 42 graus Marcando no painel Jesus que ajude nós Que aqui dentro tá bom Mas é a hora de que vai que sair E assim ó Não adianta vocês me perguntarem Vanessa Mas que a cidade está passando Eu ainda não sei Do jeito que vocês estão curiosos Eu também tô Eu tô procurando uma placa Pra me poder contar pra vocês É sério Eu não conheço Gente Eu ando muito pouco Com essas bandas aqui Ué Entendeu? A gente pra cima aqui Ai não dá Ah O posto Da rede Idaza Idaza Tem os pessoal Da Idaza Aqui Os motoristas Que são amigos Permanentes Passam tudo cozinando Que massa É a melhor conveniência Tá fechado Não dá pra tomar café Não dá pra tomar café Hoje Não tomamos café Gente Tem uma rural Não dá pra tomar café Tá fechado Entendeu? Gente Eu acho que eu tô em É Diamantina Que fala Eu acho Eu acho Eu já vou confirmar Pra vocês Nossa Para de tremer A tela Menino Né Aí vocês Sigam aí Tremendo Também Ai meu Deus Vamos olhando aqui Olha lá No lado direito Um 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 Cêndoros Igual do pai Igualzinho O verde Do seu Luiz Carlos Ai 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 Comércio Comércio de cereais Desbateu Uma tradução É Gente É isso mesmo Agora Eu tô me localizando Foi aqui que eu dormi Antes de ir pra lá Ali é Amélia Não sei o que que é Aqui um dia Olha o tamanho Dessa Cê vale Supermercado Cê vale Loja Agropecuária Caro Tamanho Diz Muita gente Né Ai Porém Ai Mercado mesmo Mercado Mercadinho Mercadão Mercadão Gente Mercadão Mas agora Eu quero ver Como que eu vou parar Naquele posto ali Onde eu dormi Pra não poder tomar café Porque eu quero tomar um café E eu sei que se eu sair daqui pra lá Eu não vou achar mais nada Porque isso eu sei Entendeu Porque eu não acho mais nada Gente Isso anda quilômetros Mas pensa quilômetros Pra você encontrar um posto É sério Não dá Eu falo quilômetros Que está assim De 70 100 quilômetros Que dó Estragou o caminhão E ele parou No meio da pista Ainda Coitado De atravessar Agora eu vou fazer a rotatória Ali Não podendo postular Ou não Não acho Eu vou parar pro lado de cá Eu vou atravessar a pé lá Ai meu Deus O que eu vou fazer Deixa eu ver onde é que dá pra me parar né Porque eu preciso De tomar café lá Porque pro lado de cá não tem nada Ah meu Deus do céu Em 200 metros Vire à direita Na BR-364 Placas Para Cuiabá Não precisa Em mim lá Aqui ó Tem restaurante Lanchonete do Gaúcho É aqui mesmo que eu vou tomar café Vire à direita Na BR-364 Placas Para Cuiabá E vamos tomar café ali No restaurante do Gaúcho Entendeu? Só que nós vamos tentar fazer isso aqui E vou caminhar lá Porque aqui é uma rua Aqui do lado direito Uma rua Não dá pra ficar parado aqui Dentro da rua Entendeu? Então vamos parar aqui Já ali virou uma rua Entendeu? Ali onde eu entrei Não é rua É uma entrada Que foi feita Improvisada Pelo povo Entendeu? Bem isso E ficou a cidade De Dementino Na telinha pra vocês E agora Eu vou ali Tomar um Café Porque o dia Só começa Depois de um café E Não sei se é bom Que boa tarde Boa noite Horário Semessa Esse vídeo Mas eu quero dizer pra você Que eu sou muito contente Por ter você aqui E que eu agradeço muito E que Eu te espero aqui sempre E que você deixe o teu comentário Por favor Pra eu poder estar Lendo E respondendo Assim que possível Um beijo no coração Fiquem com Deus E Tudo de bom Tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí